Boa tarde, são gente boa chegando, rapaz gente boa decente, tem um casal gente boa também amigo, outro ali, daqui a pouco chega o pai e o filho, a minha mãe ali, a filha da minha mãe já chegou. Marlene! Aí a mãe do meu colega aqui gente boa, que é um homem de vergonha. Tranquilo, cheguei agora, ainda fui ali nas índias ali comer uns bananas ali. Sal bonito, rapaz, do dia 24, abençoado. Olha a igreja bonita aí.